Porquê que eu tirei o som? Desculpem, é que ele estava a dizer algumas asneiras, ok? Só diz as vezes. Ele está aqui agora com o random. Pá, foi ganda a casta, mano. Sim senhora, ganda a casta. E eu estava aqui a escrever uma coisa, agora já tenho 20 minutos para gravar aqui este vídeo. Fost uma vez capaz contra ti? Mano, tu ires morrendo, está calado, mano. Tiveste sorte, tu ires morrendo, mano. Eu ia te matar, mano. Eu matei sete pessoas, mano. Ou seis pessoas. Para o vestuário. Para mim está tudo igual. Não mudou nada. Rigorosamente nada. Mas olha, imagina. A seguinte seriedade. Está tipo assim na imagem da loja. Se for ao vestuário está também. Tiveres a seguinte, se não tiveres, não vai mudar o nome. Já percebi. Bora malta, vamos. Ai não, 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 não. Começam mais. Olha, agora já está. Subscreverem. Vamos passar assim mais rápido. Deixa assim. Já começou. Espera aí. Ok, já arranjei aqui. Como é que é que é? Nota-se aqui. Pode jogar comigo? Não, mano. Eu vou jogar com doleiras. Não quer pisar na oleira. Pode jogar comigo? Olha, joguem na outra casa. Joguei na outra casa. Já comentei aqui. Como podem ver. Como é que está? Onde é que está? Opa, por que é que está a dizer? Não quer comentar. E o gajo mata-me. E depois, no final do jogo, eu fico a acampar numa rua. Eu fiquei bem irritado. Mentira, quase fica aqui. Foi que morreu. Bora, bora, bora. Randa-me. Foi que morreu para um peixote. Foi que morreu para um peixote. Oh, peixote. Boas Nightmare Games. Como é que é, meu puto? Muito obrigado a todos que tu ias chegar. Vocês são beautifuls. Eu acho que estamos sozinhos aqui, Randa. Mas vai morrer. Subscrever, hein? Eu já vou morrer agora que eu vou me atirar daqui. Só com a imagem preta, porque não quero que vejam onde é que ele está. Aleluia! Agora foi. É sério, se inscrevam lá, ok? Não estou nada em lago, não estou em lago, malta. Podem confiar. Ah, ok. A internet está tão boa que estás a travar a falar. Ah, ok. Já estou no YouTube agora. Eu em lago não vou. Ou não, Randa, não estamos em lago. Eu não vou ficar aqui muito tempo. Eu não vou ficar aqui a ver like comigo. Eu não vou ficar aqui a ver like comigo. Vocês vão ver no vosso tablet, no vosso computador, na vosso televisão, onde for. Vão ver se gostam do rapaz malvado, se gostam das paróias dele. E isso assim. Desculpem lá, a minha voz está um bocado baixa. Mas vêm lá se inscrever se não estão inscritos. Deixem um like neste vídeo se gostarem do meu canal e do canal dela live. Vão lá, só isso. Falou. Obrigado. Comente. Vai, vem, vamos lá. E já. E eu. E o meu patrão? E aí.